Ou a senhora segura o tempo, ou senão eles vão começar a interromper também. Eles se inscrevam na liderança do PL, eles se inscrevam na liderança da ONU. Eu tô só ouvindo as barbaridades. Barbaridades o quê? Barbaridades tu falou contra os movimentos sociais. Aliás, barbaridades tu fez. Quem comete o crime de invadir propriedade de uma pessoa, de invadir terra de uma pessoa, não vai poder contratar com o poder público, não vai poder se inscrever em concurso público, não vai poder ser nomeado pra cargo comissionado, não vai poder receber auxílio. E movimento social é que nem pão. Quanto mais bate, mais cresce, nós vamos estar junto com os movimentos sociais, lutando tanto pelo direito a lutar, quanto para derrotar as vozes obscuras da extrema direita, que aliam uma agenda econômica antipovo com a tentativa de suprimir as liberdades democráticas. Movimento social é movimento que pede direito, não é movimento que comete crime. Movimento que comete crime é movimento criminoso. Nós vimos os relatos demonstrando que a MST é uma organização criminosa. Item 2 da pauta, PL 709 de 2023, do senhor Marcos Polon, que dispõe sobre impedimentos aplicados aos ocupantes e invasores de propriedades em todo o território nacional. Nós estamos solicitando a retirada de pauta porque este projeto afronta princípios constitucionais e o ordenamento jurídico, acrescentando penas inaceitáveis a pessoas que eventualmente tenham sido condenadas pelo poder judiciário. O projeto impede que a pessoa condenada, depois de ter cumprido a sua pena, ela fica impedida de contratar com o poder público pelo prazo de oito anos contados do trânsito em julgado da condenação. Fica proibida de se inscrever em concursos públicos. Fica proibido também de receber auxílios e benefícios ou tenham acesso a qualquer programa do governo federal. Enquanto o Estado não consegue comprar áreas para fazer assentamentos agrários, as ocupações que ocorrem em teras que não cumprem o valor social da propriedade. Nós precisamos corrigir essa injustiça social e punir o movimento social, na minha visão, é uma aberração, uma injustiça. As pessoas que fazem isso não praticam o primeiro mandamento e não amam o próximo como deveria amar e o próximo que mais necessita. É isso que nós estamos tratando aqui. A partir do momento que se comete um crime, se atenta contra o Estado, não tem por que ser beneficiário de algum tipo de programa ou de benefício gerado por esse mesmo Estado. E aqui, com todo o respeito às falas anteriores, nós não estamos falando de coitadismo, de vitimismo ou de qualquer tipo de objetivo social. Nós estamos falando de crime, de invasão de propriedade alheia, de invasão de propriedade produtiva. A exemplo das próprias falas do movimento do MST essa semana, dizendo que vai continuar o movimento, que tem uma meta de 50 invasões no mês de abril para justamente botar a sua visão política do processo e fazer a pressão política no governo. Como eu sempre disse, não é por reforma agrária e nunca foi. Se fosse os mais de 140 milhões de hectares disponíveis pelo governo federal, estariam sendo usados para a reforma agrária. Invasão de propriedade dos outros é crime e quem comete crime tem que ser punido pela lei e não pode ser beneficiado pelo Estado. O PP vota contra retirado. O que esse projeto faz? Você que cometeu crime e invada a propriedade que alguém trabalha para se sustentar, não pode mais ter benefício do Estado. Aí o deputado diz o seguinte, é falta de amor, é falta de sensibilidade, pergunto qual é a terra que ele comprou e convidou os outros para invadir. Ou ele está defendendo só a invasão da terra alheia, dos outros. Está encerrada a votação, vamos abrir o painel. Está rejeitada a retirada de pauta por 42 votos a 17. Passo a palavra ao relator do projeto, deputado Ricardo Salles, para proferir o seu parecer. A importância dessa matéria é total. Num país que tem na agropecuária o principal pilar da sua economia, que mesmo diante de momentos difíceis, como foi a pandemia recentemente experimentada no nosso país, os efeitos do conflito da Ucrânia e da Rússia e tantos outros momentos, a agropecuária não parou. Ela continuou fornecendo alimentos de qualidade a preços competitivos, empregando, desenvolvendo e sendo um exemplo, portanto, de economia sustentável, economicamente equilibrada e absolutamente alinhada com os melhores interesses do nosso país. Entretanto, os crimes contra a propriedade privada e pública atrapalham o desenvolvimento do nosso país. Desse modo, ao estabelecer impedimentos como a impossibilidade de receber auxílios e benefícios do governo federal, nem como de assumir cargos públicos, busca-se desestimular essas práticas criminosas, reafirmando o compromisso do Estado com a defesa dos direitos individuais e da ordem pública. Era o relatório, senhora presidente, e eu volto. Vamos passar, então, à discussão do projeto. E o primeiro inscrito para discutir a matéria é o deputado Kim Kataguiri, que está com a palavra. Senhora presidente, senhores deputados, o projeto que nós estamos analisando aqui, do relatório do deputado Ricardo Salles, é muito simples. Basicamente estabelece que o sujeito que praticar a invasão de domicílio ou esbulho processório, que invadir a casa de alguém, que invadir o terreno de alguém, não vai poder contratar com poder público, não vai poder se inscrever em concurso público, não vai poder ser nomeado para cargo comissionado, não vai poder receber auxílio, Bolsa Família, Vale Gás, ou qualquer outro benefício social, federal, estadual ou municipal, quem comete o crime de invadir a propriedade de uma pessoa, de invadir a terra de uma pessoa, seja invasão urbana, como o MTST vive fazendo em São Paulo e degradando o centro, e aliás, sendo absolutamente injusto, porque eu vejo aqui os parlamentares da base do governo Lula dizendo que isso é uma afronta à luta por moradia, que isso é uma afronta à luta por terra, o que é uma afronta é a invasão de terras, é a invasão de propriedade, porque aquele cidadão que precisa de uma casa, ou que precisa de um terreno, ele espera na fila do poder público, e eu digo isso com experiência na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, ele espera chegar o seu nome da fila para poder ter um imóvel, para poder receber um terreno, e aí vem um sujeito, invade uma propriedade, comete um crime e fura a fila. Isso sim é atentar contra a política de habitação, isso sim é atentar contra a propriedade privada, isso sim é privilegiar criminoso, não tem ninguém aqui querendo criminalizar movimento social, movimento social é movimento que pede direito, não é movimento que comete crime, movimento que comete crime é movimento criminoso. Como nós chegamos em todos os depoimentos e provas que foram colocadas na CPI do MST, nós vimos os relatos de tortura, nós vimos os relatos de trabalho escravo, nós vimos os relatos demonstrando que o MST é uma organização criminosa, e que as principais vítimas do MST são justamente os seus próprios militantes explorados pelas suas lideranças. É isso que nós estamos tentando coibir, é essa punição. Você quer prestar concurso público, você quer receber auxílio do governo, você quer contratar com o governo, muito simples, não invada a propriedade de ninguém, não invada a casa de ninguém, não invada o prédio de ninguém, não invada o terreno de ninguém, espere, como todos os outros beneficiários de programas sociais, principalmente os habitacionais, estão esperando, espere na fila sem querer furar a fila, cometendo crimes, como infelizmente hoje acontece, não só no Estado de São Paulo, com esse tipo de movimento criminoso, mas no Brasil inteiro, por isso, meu voto absolutamente favorável ao projeto que estamos debatendo, presidente. Então, o que se discute aqui é mais punição para quem luta pelo direito à terra, não concentrada, socializada, do que se quer punir e criminalizar os movimentos sociais. E isso, claro, tem a ver com a ideologia, a posição de classe e essa combinação da bancada do atraso da extrema-direita com o ogro negócio do atraso. Inclusive, vídeo relator, que responde por crimes ambientais, vim aqui falar de criminosos. Como eu disse, numa lógica absolutamente política, de tentar criminalizar um dos maiores movimentos sociais, aliás, do Brasil, o maior movimento social, um dos maiores movimentos sociais da América Latina, que corretamente conduz o Abril Vermelho em alusão e em luta pela reforma agrária num país de terras tão concentrado. aqui nós temos um direito de propriedade absoluto, sagrado, intocável. Claro que eu defendo sim, eu defendo o direito de propriedade, mas é um direito que tem limites. Paira sobre ele o princípio da soberania nacional e um país soberano é aquele país que cuida bem do seu povo, que estabelece limites ao setor privado para garantir o bem comum, para garantir a justiça social. Eu quero chamar a atenção da inconstitucionalidade, da agressão à ordem jurídica nacional. O projeto abole completamente o direito à cidadania das pessoas que foram condenadas aqui previstas. Quero lhe reiterar, esse projeto é uma ofensa. Se o sujeito comete o crime de invadir uma propriedade privada, crime, aliás, que está previsto na Constituição, que está previsto o direito positivo brasileiro, esse cidadão fica sem ter direito de acesso aos benefícios trazidos pelo governo no âmbito social. Alguém aqui, de maneira arbitrária, retirando o direito social de alguém? Absolutamente. Estamos apenas dizendo que o Estado brasileiro não pode dar direitos àquele que deliberadamente resolve descumprir a lei. Mas na hora de penalizar, agregar punição a quem luta efetivamente por seu direito social inscrito na Constituição, aí se se esquece dessa concentração de propriedade absurda no Brasil. Será que o caminho é punir, é agregar penas, é criminalizar os movimentos sociais? Nós dizemos não a isso. Querer punir é antipatriótico até. O nosso voto, portanto, é não. bradavam aos quatro ventos em 2023. Vamos fazer uma CPI do MST para que até o final do ano não terá invasão. E que tiveram um velório patético de uma CPI da farsa. Que, na verdade, não só não produziu resultado nenhum, como fez com que o movimento social se fortalecesse no Brasil. E nós tivéssemos um abril vermelho bastante forte e importante. e eu vou ser ouvida. Ou a senhora segura o tempo, ou senão nós vamos começar a interromper também. Eles se inscrevam na liderança do PL, eles se inscrevam na liderança da ONU. O que quiseram. Eu estou só ouvindo as barbaridades. Que barbaridades o quê? Barbaridades tu falou contra os movimentos sociais. Aliás, barbaridades tu fez. Deputada Fernanda, com a palavra segurada, deputada Fernanda. Problema do quê? Esclerose parlamentar. Pessoal confunde. Os outros estão conversando. Não tem ninguém falando nada aqui. Ah, tá bom, tá bom. E movimento social é que nem pão. Quanto mais bate, mais cresce. Nós vamos estar junto com os movimentos sociais lutando tanto pelo direito a lutar, quanto para derrotar as vozes obscuras da extrema direita que aliam uma agenda econômica antipovo com a tentativa de suprimir as liberdades democráticas. Não passarão. Está encerrada a votação. Vamos abrir o painel. Está aprovado o parecer com complementação de voto por 38 votos a 8. Fala, pessoal. O negócio é o seguinte. É fundamental que você se inscreva no Clube MBL para receber os bastidores de Brasília antes dos veículos de imprensa. Você vai saber o que acontece no Judiciário, no Executivo, no Legislativo, antes de qualquer pessoa e vai ter acesso a todos os nossos documentários, mini documentários e votações internas do MBL. É só clicar aqui no link que você vai conseguir assinar.